Olá pessoal, o Oxmaru aqui, então galera, estou aqui no Tony Hawk Pro Skater 2 do Playstation 1 Então galera, está aqui 60 mil para terminar, para a gente conseguir liberar o México para a gente ir Que é a última fase do jogo Então, essa aqui, estamos quase no finalzinho, eu resolvi dividir em duas partes E o que eu vou fazer? Eu vou pegar nas outras fases, voltar nas outras fases Por exemplo, Nova York, vamos ver o que tem para fazer Tem várias coisas aqui, mas Nova York está meio complicadinho Vou voltar nas outras fases, que deixamos coisas fáceis para trás E para pegar o resto do dinheiro para ir para o México Eu estou com 56.850 e falta pouco, né? A gente vai entrar nesse aqui, mesmo, na Califórnia, naquela praia lá, né? E pegar os pontos ali de manobras Esse aqui eu acho que vai dar para pegar facilmente Não sei se vai ser tão fácil assim, mas vamos tentar aqui agora Vamos nele, beleza Vamos descer um corrimão aqui Porque agora eu estou com o Bob Brown Increase bem mais ocupado Então eu acho que vai ser bem mais fácil pegar esses pontos de manobras Fazendo essas multiplicagens ali Porque agora ele vai bem mais alto 21.000, boa manobra Vamos ver aí se eu consigo 200.000 200.000 é muita coisa, né? Eu criei uma pista dessa aqui naquela outra fase lá, cara Aí sim, o negócio ia ser gordo Beleza, vamos lá Porque aqui eu pulo bem e é bem rápido, né? Por você voltar e tal Eu gosto E ela é bem curta, né? Então você vai bem alto Beleza Já fiz Já está muito bom de ponto, galera Só que o problema é que eu vou metendo manobra demais Olha aí Tanto que já está caindo a pontuação Beleza Vai, vai, vai Deixa eu focar aqui agora Para conseguir Se não, não vai conseguir Eu tenho que mudar um pouco dessas manobras Beleza Tem essa aqui que eu não tinha metido nessas manobras Deu muito ponto Olha só Está dando bastante ponto Ah, eu vou cair Que porcaria, velho O pior é que eu tinha feito bastante ponto, hein? Tenho risco de não dar tempo Eu não estou com manobras boas, mas Ah, tem que multiplicar mais Tem que fazer multiplicadores aqui Mas pior que não está valendo nada nem multiplicando Porque eu já usei muito essa manobra Essa aqui não está boa Porque não dá para fazer algumas Multipliquei ela, mas eu caio, velho Se eu multiplicar essa dali Aquela ali é meio complicado, hein? Beleza, vamos lá Tem gente que multiplica o corrente, não Tem gente que é muito viciado Eu não dou conta, não Beleza, está faltando muito pouco tempo, velho Tem que conseguir Impossível Vamos, vamos, vamos Que vamos Vamos que dá tempo Fala que essas porcarias de manobra Eu não vou conseguir, não, velho Vai, 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 vai Boa Boa Porra, não está boa não Mas beleza Tem que dar tempo, velho Não é possível que eu vou ter que tentar outra vez Vai, vai, vai Multiplica, multiplica Ai, porra Deve ainda Ih, galera Eu consegui Não é possível Não é possível Deu, 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 deu Deu Putz, igreja Nos últimos minutos, velho Se eu cair Se ele ganhar alguma manobra Já era Beleza Bem dramático isso aqui, né? Mas tá Foi conseguido Beleza Dois mil ali De dinheiro Ainda não deu O que a gente precisava Pra ir pra Pro México Né? Que é a competição lá De menor ponto E vamos lá Só que eu sou um asno E apertei errado aqui, né? E veio pro negócio aqui De ver os pontos Né? Ver as manobras Que eu tenho que dar É, mas já já A gente volta aí Vamos lá Não quero Deixa eu terminar Aqui E vamos selecionar Outra fase Era esse aqui que eu queria clicar Eu cliquei lá no de cima Beleza, pessoal Eu acho Vamos ver o que a gente vai aqui, né? Tem aquela primeira fase Tem a escola É, vamos fazer a escola agora? A escola falta Não sei se eu faço a escola Ou a primeira fase A escola tem Um sinal lá da escola Um sino que toca na escola E Tem a fita que eu não peguei Mas antes vamos nessa aqui mesmo Nessa primeira fase aqui O negócio de avião O negócio de avião lá, né? Beleza? É Temos essas asinhas aí Pra pegar nessa fase, né? Essa gente pega Basicamente é isso que eu lembro Eu tenho algumas coisas ali Pra pegar Mas eu não sei o que é Então eu vou pegar Beleza? Já começamos aqui A primeira fase É bem fácil pegar Essas asas, né? Na verdade Vou deixar tudo pra trás Beleza? Aqui tem mais uma Vou cair fora Nossa, não sei como Cair dentro Mas tá bom Opa Não estou conseguindo pegar Nossa, que isso, cara Caiu de perto Você quebrou no vidro Ele Eu nunca tinha feito assim Bizarro Beleza? Agora só falta um Que é esse aqui Acho que eu já consigo pegar Peguei a primeira Faz mal cair não Tá pego Tá pronto É, olha o tanto de tempo Ainda que a gente ficou Pra brincar aqui A não sei o que mais Falta aqueles pontos lá Eu tinha que Traduzir ou ver Sei lá Se eu consegui ver Porque esses pontos Ficou lá Coisa aqui Eu já fiz Então não é isso Aqui eu já peguei Todos os dinheiros Pelo que eu me lembro É, aqui eu peguei Todos os dinheiros Bom, enfim Eu acho que Vou deixar faltar isso mesmo Eu não sei se já Já foi suficiente Pra gente passar Esse ponto Eu não sei o que vale Essas asinhas Acho que vale bem pouco, né Até porque ela é bem fácil De se pegar Deixar daí Por trochice minha mesmo Essas asinhas aí Beleza? Tô fazendo aqui Algumas manobras Só pra fazer O que é que eu realmente Não sei mais O que eu faço Aqui nessa fase Pra ganhar Nesse pontos aqui Já tá faltando Alguma nota Que eu não tô vendo Cara Tem alguma Moeira bem alta Sei lá Em cima desses ferros Que tem mais em cima Deixa eu passar aqui Nesse helicóptero Ai, agora não vou conseguir Liberar aqui o helicóptero Mas ali eu já peguei O dinheiro que tinha de lá E peguei Tem a fita e o dinheiro ali Lá não tem nada Pra ver daqui E o tempo vai acabar também E eu vou subir a saída Essa fase Até valeu aqui Só pra pegar Essas asas E vamos ali terminar Finalizar aqui Na escola E daí a gente vai Pro último vídeo Aqui do canal De Tony Hawk Cara, eu gostei De fazer essa série Beleza? 59 mil Eu achei que ia dar É só fazer alguma coisinha Ali na escola Que nós já conseguiremos Passar Beleza Vamos lá Voltando aqui Vamos escolher 80% Que tá Bacana Vamos escolher aqui Então 90% 60% 60% Essa aqui é mais complicada Não vou fazer nada dela Aqui agora 90% Fizemos 50% Na Pensilvânia E Então eu vou na escola mesmo Que eu acho que É o mais fácil No momento Vamos lá Escolher aqui a escola Beleza Vou entrar nela aqui Pra terminar Essas outras Tem os sinos ali Que eu sei que tem que fazer Tem a fita E Eu não sei O que mais que tem Acho que tem os corrimões também Que eu não peguei Eu acho que eu sei Onde que tá esses corrimões Beleza Vou focar no corrimão primeiro Vamos ver Tá falando dele Tem esse aqui que eu lembro Esse é o primeiro Olha O segundo Se eu não me engano Tá virando aqui Tem uma escadaria Que é Os únicos longos Que eu vendo São esse aqui Esse aqui é um pouco mais chato De subir nele É Assim eu não vou conseguir subir Beleza Eu vou virar Vou tentar Pulando aqui Dessa maneira Aí Dessa maneira é fácil de subir Beleza Vira meu filho Ai que porcaria Indireita Ih rapaz É muito ruim Você ter muita velocidade Porque você não Consegue parar Muito fácil Aí Agora sim Aí eu vou cair antes Eu vou cair antes Sabia que essa porcaria Eu ia cair antes Beleza Não sei se vai dar tempo De pegar o outro corrimão Eu nem tenho certeza Se é lá Onde estou pensando Mas beleza Vamos Vamos Para meu filho Aí agora acho que vai Sem cair Sem cair Que livre nessa porra Sem cair Beleza Esse é o segundo corrimão mesmo Agora o terceiro Terceiro Fica Ali para cima Terceiro Esse aqui Se eu não me engano Ah carrinho Filha da puta Terceiro Esse aqui Deixa eu virar Aqui Beleza Caiu Boa Conseguimos aí O terceiro Corrimão Beleza pessoal Bem fácil Podia ter pego isso aqui antes Ridicularmente fácil A gente deve passar Umas coisas fáceis Assim Mas bom que a gente Completa o dinheiro aqui Acho que já completei o dinheiro da fase Não é possível que eu não completei agora Aqui tem a fita pessoal Vou pegar aqui a velocidade Tem essa fita aqui também Que ela é ridículamente fácil Eu devia ter pego E eu não peguei Aqui Beleza Peguei o dinheiro E ali está a fita Vamos ver se eu consigo chegar Está acabando o tempo Dez Dez segundos aqui Beleza Virou Pulou meu filho Beleza Nossa Pensei que eu nem ia pegar Pegamos ainda a fita Duas completas ali De uma vez só De uma vez Olha só E valeu Já completamos aqui a fase Olha lá 60.350 Foi mais do que precisamos Para passar para o México Beleza Não vou salvar E vou Dar retreat Eu vou tentar Agora pegar Só de honra Esses cintos aqui Também Que não são difíceis Vamos lá Não sei por que eu deixei Tanta coisa boba Assim Sem fazer Aqui na escola Que isso aqui realmente Não é difícil Só que eu falei Agora não vou conseguir Passar nesse aqui Beleza Deixa eu virar Ai Beleza Já deu certo Esses aqui são bem fáceis Vou pegar Esse aqui de cima O que eu acho Nojento É um que fica ali embaixo Vamos ver se a gente consegue pegar Beleza Vai Boa 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 Esse vídeo está sendo mais rápido Do que eu pensei Eu pensei que ia demorar mais um pouquinho Para completar 60 mil do México Já completamos Mas isso aqui eu vou Só para alongar um pouquinho O vídeo aqui E nós não precisamos Já podíamos ir no México O México vai ser o último vídeo Eu acho que eu consigo de primeira Acho que vai ser só um vídeo E finalizo aqui Finalizo Mas não vou dar certeza Pode ser uns dois vídeos aí Quem sabe E Tony Hawk Foi bem bacana aqui no canal Galera Consegui aquele dali Beleza Agora o último está ali Em cima Isso Cai de boca aí Filha da mãe Beleza Vamos para lá então Dá para fazer 100% Em muitas fases aí Tem muitas coisas aí E não é difícil Mas tem umas fasezinhas também Que eu vou te falar Em suportar o brilhão Então beleza É ali Deixa eu virar aqui Vamos ver se eu consigo agora Beleza pessoal Os 5 Negócio Sinal ali Que toca na escola E beleza Pegamos os 5 E eu vou tentar pular Porque tem um lugar secreto ali Onde eu peguei a fita Que a gente não foi E eu estou com pouco tempo Mas há tempo de ir para lá ainda Vamos lá Tem algumas notas aí Eu não vou pegar galera Eu vou direto do México Para a última fase E sul E eu Aí beleza Chegamos aqui Esse aqui é o lugar secreto Tem mais uma nota Ali tem a nota ali Mas não vai dar tempo De pegar infelizmente Porque o tempo acabou Mas esse aqui é o lugar secreto Toda fase tem um lugar secreto Não sei de algumas Só Mas essa aqui mesmo Eu deixei para ir agora no final 60.800 E é isso aí galera Eu vou terminar o vídeo por aqui Nós estamos aí na parte do México agora Deixa eu dar level select aqui E liberamos a parte do México E vamos fazer O vídeo foi bem fácil Foi bem rápido Para pegar nesses outros aqui Agora eu estou com o personagem todo upado E vai ser bem bacana agora Fazer isso Na verdade a gente pode upar ele mais um pouco Aqui está o México Para ir no México Melhor ainda Não sei se vai dar para colocar ele 100% Mas vamos tentar aqui Antes de terminar esse vídeo Pois é galera O próximo vídeo Vai ser o último de Tony Hawk Uma série que eu gostei muito de gravar Eu fiz cagada aqui Deixa eu voltar para lá Que eu gostei muito de gravar E eu estou pensando em trazer outro jogo de esporte Talvez Não tenho certeza ainda Mas muito provavelmente será outro jogo de esporte Nesse mesmo estilo aqui Do Tony Hawk Eu não sei Alguma corrida Enfim Eu vou pensar ainda Eu vou aumentar aqui meus pontos De habilidades aqui no meu personagem É, não deu Deu até aqui Mas está ótimo, né Para a última fase Eu acho que está mais do que suficiente Vou aceitar E é isso aí galera Se vocês gostaram Deixam um gostei aí Para ajudar na divulgação do vídeo E também se eu puder ajudar Favoritando Vai me ajudar bastante Muito obrigado galera Até o último vídeo de Tony Hawk Aqui no canal Valeu Falou E fui Tchau 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 Obrigado.